Mas primeiro, vamos diferenciar duas coisas aqui. Efeito estufa e aquecimento global. Quimicamente tem diferença. O efeito estufa é natural. Por quê? Porque naturalmente existe o gás carbônico na atmosfera. Porque nós, por exemplo, liberamos o CO2. Então naturalmente você tem o efeito estufa. E o efeito estufa é importantíssimo, porque ele regula termicamente o mundo. Se não tivesse o efeito estufa, hoje a temperatura cairia para menos 10, menos 5 graus Celsius. Ou seja, impossibilitando a vida, porque não teria água no estado do líquido. Então eu falo lá das teorias bom conservadas e tudo, que seria um problema muito grande. Então o efeito estufa é importantíssimo. E a gente até fala que o efeito estufa é mais ou menos o que acontece dentro do carro. Que você deixa o carro no bairro do sol e quando você vai lá está quente pra caramba.